Chuca Paçoca no Halloween Ai ai, nossa, olha só como ficou minha abóbora de Halloween Olha que legal, eita, todo ano eu faço uma abóbora dessa e ponho uma vela dentro É muito legal, eu adoro essa época de Halloween Nossa, é tão legal, é tão bonito essa época Quando eu era pequeno eu saia pedindo doces nas casas com a molecada Só que eu não morava nessa casa aqui não, eu morava em outro lugar, outro sítio Ai as molecada e eu, nós ia nas casas, ai a gente pedia doce e travessura E eles dava pra gente, nossa, a gente ganha muito doce Era tão bom aquela época quando eu era criança Ah, eu tive uma ideia, acho que eu vou pegar minha moto ali no celeiro Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir doce e travessura Sabe muitos anos que eu não faço isso, eita Ai eu vou nas casas lá na frente, pra ver se eu consigo doce Então eu vou lá no celeiro pegar minha moto Pra mim pedir doce e travessura nas casas lá na frente Desde quando eu comecei a crescer, ai eu não pedi mais nem uma vez doce e travessura Nossa, eu queria tanto relembrar aquela época, tô muito ansioso pra pedir doce e travessura Que legal, eita, eu adoro essa época de halloween Vamos embora 足 перв vamos embora Atnalos The suppliesーん Oities Os bispo A A O A pain Por de casa Quem é você? Ah eu sou o Juca Paçoca Então eu to vindo nas casas pedir doce ou travessura Eu quero doce ou travessura Doce ou travessura meu senhor Isso, ah cê ta de brincadeira né A mão desta mãe pedindo doce ou travessura Tem vergonha na cara não? Ah eu queria relembrar os tempos passados Quando eu era criança Ah aqui não tem doce ou travessura não Tem doce ou travessura não? Ah vai me da um pouco de doce ai Vai vai me da um pouco Ah então vou fazer travessura Ai senão vou fazer travessura Ah sai fora rapaz Cê pensa o que hein Por favor seu moço Me da um doce ou travessura Por favor Eu fiquei só pra me recordar meus tempos de criança Por favor Me da um doce ou travessura Eu pedia doce As pessoas davam Ah você não quer me dar doce Ah me da um pouquinho vai Me dá um pouquinho de doce vai Então cê não quer me dar doce né Então cê vai ver a travessura que eu vou fazer Toma isso toma isso Ah seu bobão Seu queipira bobão Você vai ver agora Toma isso Fios O que é isso?